Olá a todos, gostaria de antes de iniciar esse vídeo, te incentivar a se inscrever no nosso canal Bruno Bicalho É muito fácil, é só você clicar em inscrever lá no YouTube E você vai ter todos os vídeos novos chegando fresquinhos, fresquinhos, fresquinhos O câmera tá rindo ali no seu e-mail Esse vídeo é muito rápido, é só pra falar qual violão que eu devo comprar Bom gente, aqui nós temos dois violões Um é um Yamaha C40, de cor de nylon E o outro é 150 dólares mais ou menos que custa esse aqui, Rohnner Esses dois violões aqui, eles devem custar no Brasil mais ou menos, eu acho que uns 600 reais, por aí, não sei Mas eu gosto muito de Giós, do Giannini, aí no Brasil, que são violões populares Mas o violão que eu te aconselho a comprar, pode ser que não seja nenhum desses Mas, ó, é o violão que cabe no seu bolso Ah, mas eu não posso comprar um violão, um amigo meu me deu Não tem corda Vai juntando dinheirinho aqui, faz um bicozinho ali E coloca a corda no violão e começa a aprender E eu aprendi no violão da marca Tonante A maioria conhece essa marca Esse violão Eu acho que ele é da Idade da Pedra De tão grosso que é E rústico, muito Duro O violão, às vezes o som não fica Muito equalizado, muito bonito Mas deu pra aprender Então, o violão que cabe no seu bolso Essa é a dica desse vídeo Tá bom, gente? Valeu!